Fala meu povo, é o seguinte, eu vou começar uma série de vídeos onde eu vou estar trazendo como fazer tutoriais de coisas de design que eu vejo pela vida E aí eu estou trazendo essa foto aqui, eu estava passando por esse produto e eu tirei uma foto e falei, cara, eu vou começar uma série de vídeos dessa E pô, tu pegar uma parada na tua mão e tu conseguir reproduzir exatamente no Photoshop, pô, é um tutorial bacana, né? Conviem-nos, é um tutorial bacana Então assim, eu quero fazer isso com diversas coisas, então a gente vai começar por essa caixa aqui E foi a parte de trás, que ela tem mais detalhe, né? Tem mais coisa, tem muito mais, enfim, riqueza pra gente aprender aí Eu pesquisei aqui primeiro, tem uma série de links aqui que eu já peguei e vou estar disponibilizando pra vocês Que são as imagens que eu vou estar usando pra fazer isso aqui Tem coisa que a gente vai fazer na mão, mas cara, eu não vou desenhar uma tigela de Nescau na mão Eu vou pegar uma imagem online, recortar, colocar aí, fazer sombra, aquela coisa toda Então tem uma série de links aí e coisas que vão ser úteis aí na descrição do vídeo pra vocês Então a primeira coisa que a gente vai criar é o tamanho do arquivo, né? Clica com Ctrl N, aqui no cantinho aparece tudo que eu estou clicando, aparece aqui, ó A gente vai mudar aqui pra centímetro, tá? E aí, gente, eu vou ver aqui a referência, vou deixar também, é 23,2 Já pesquisei, e 30, né? Se não me engano, é isso? Meio ruim de memória 33 Cara, a resolução é aquilo, né? Não vou ter 150 É, porque assim, pra ter qualidade, aquela coisa toda, é um princípio de estudo, né? Vou colocar o Ctrl Shift S aqui pra gente salvar esse negócio Já criei uma pastinha aqui Que é uma X Serial Ah, é burro, né? Sou burro Já se passei pra... Estava como fotógrafo mesmo, né? PSD Beleza, tá salvo Então aqui a gente vai começar O que eu vou fazer? Eu vou puxar essa foto aqui Essa foto foi pro direito, então eu vou disponibilizar pra vocês também Dá uma foto que eu vou ter o link Ah, enfim, vai ter link É isso Pela aqui pra dentro, deixa eu... Tá, eu vou usar ela como base Eu posso dar uma alimentada aqui só pra eu ter uma visualização melhor E aí, qual o primeiro passo da coisa? A gente vai começar a construir no fundo, né? A gente vai fazer do fundo pra fora, assim É, então eu posso deixar essa aqui só como uma camada de referência mesmo Tá vendo? Cliquei aqui pra criar uma camada nova Minha camada tá meio solta aqui, não sei Dá pra ver Mas tanto faz, pode estar preso, pode estar solto O importante é que você tá vendo essa parte de camada aqui, né? É, então vamos chamar isso aqui de fundo Isso aqui vai ter várias camadas Mas enfim, a gente vai se virando É, então eu vou pegar algumas cores, ó Eu peguei aqui o pincel, aperto o alt O alt não tá aparecendo quando eu clico aqui Caravilha Tô segurando o alt, né? Aí ele vira o conta gota Você pode vir aqui também clicar no conta gota Eu prefiro clicar no pincel e segurar o alt, ó Peguei o alt, viro... Suavização eu vou deixar 0 E opacidade eu vou deixar 100 Essa aqui foi uma coisa que tava antes aí Vamos aí É, peguei aqui o vermelho Vou dar uma... Quase dizer É, vou marcar algumas cores, tá? Vou marcar algumas cores Tá, ele... Duro Vermelho Aí tem um azul aqui Amarelo Creio que eu só tenho esses Amarelo Só que aqui eu vou ter uma diferença de cor Que é uma foto, né? E aqui tem um verde Tá Então assim, vamos aumentar mais essa foto aqui, ó Tá, Ctrl T Gente, eu faço isso aqui Já é igual respirar, então A coisa eu não vou lembrar de falar Mas tô tentando ser didático Tentar arrumar aqui na tela, né? E agora a gente vai começar Tirei aqui as cores, só Tô fazendo aqui junto com vocês Eu ainda não fiz, eu ainda não fiz essa coisa toda Então vamos fazendo... Tô meio que fazendo junto, né? Então aqui, eu peguei aqui a opção de caneta Pra arriscar com ela O que eu vou fazer? Eu vou criar esses formatos Por exemplo, aqui é azul, né? Se eu segurar o Ctrl, também não aparece aqui Maravilha É... O... O... A caneta vai virar esse símbolo aqui, tá vendo? Aí se eu virar o símbolo Eu consigo alterar Clicar e arrastar Alterar É... Os pontos que eu já criei, né? Eu posso dar uma refinada Se eu segurar o Alt e rolar o Scroll Eu dou um Zoom, ó Tá vendo? Tudo igual a essa Como eu tô vendo aqui Vou pensar uma coisa aqui, ó Esse aqui é azul, né? Vou fechar ele aqui É... Eu posso dar um Ctrl, Enter Eu faço isso Ele cria uma seleção Eu já posso aqui E jogar o azul Mas o que acontece? Vamos criar uma cor de fundo Uma base de fundo Que vai ser o vermelho Depois eu renomeço pra mantos, tá? É... Então o que a gente vai fazer aqui é Tá tudo aqui, ó O pincelador Mal de tinta Pego o vermelho Pinta tudo Tá? Vai sumir A gente vai ter que ir manipulando Essa foto aqui Não sei se tem pra ver o que eu fiz, né? Eu abri uma imagem nova, né? Puxei a imagem pra cá Depois eu tirei a imagem aqui Dessa aba Se eu quiser eu posso voltar pra cá Ela volta... Ela volta a ser uma aba, né? Se eu puxar pra baixo Ela vira uma imagem A tua pode estar em outro tamanho Pode estar assim E você redimensiona Isso aqui é pra me ajudar A enxergar o projeto, né? Mesmo que eu tenha ele aqui Posso ficar subindo também, né? Fazendo essa coisa toda Eu acho que vai ser o caso de subir Mas eu vou deixar essa referência aqui Pra eu sempre estar olhando pra ela Tá, então eu criei o fundo vermelhão E aí eu agora vou criar Essas camadas de azul, né? Tudo que for de uma cor só Eu vou tentar deixar Num lugar só Cara, é que vai muito do teu espírito perfeccionista, tá? De querer, pô Fazer exatamente Ou fazer aproximado Por aí, vai Marquei um Ok Gente, qualquer dúvida Pode perguntar nos comentários Como eu falei Se faça aqui Igual É rotina Então Pode ser que eu realmente Deixe alguma coisa passar Esse aqui Ele vai ter que ficar mais pra cá Esse aqui é o canto da minha caixa, né? Inclusive eu vou ter que dar Uma melhorada nisso Considerando a foto, mas Considerar a foto E tenho que considerar também A área que eu tô trabalhando, né? Azul aqui, azul aqui, azul Eu posso clicar um CTRL ENTER Esse retorno aqui é ENTER, tá, gente? Porque o meu teclado é Americano Ele lê tudo errado Maravilha Beleza Eu já tenho as coisas que estão em azul Aqui, ó O que acontece? Essa aula vai ficar muito grande, claro Pô É muita informação Então eu vou cortar ela em algumas aulas, assim Mas a princípio a gente vai fazer Primeiro essa parte Estética aqui, né? A construção desses Dessas formas Beleza Agora eu vou partir Pro amarelo E o azul Cara, se der aqui das cores Pode Pode Vou chamar de azul Esse aqui eu vou chamar de vermelho Se eu passar pra cima Não dá ruim Eu escondo a minha referência Esse aqui eu vou chamar de amarelo Tá, então agora eu vou fazer a mesma coisa Que amarelo Letra É fonte A gente não vai trabalhar agora A gente vai trabalhar depois Fonte não se preocupa Deixa eu escolher esse azul aqui Ah, tá Esse aqui é um detalhezinho Que tem dentro do azul Depois a gente vai fazer isso também Primeiro vamos O 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 Direcionamento Sai do A área de É uma leve curvinha Mas pode ser da caixa Fazer reto mesmo Ó, cliquei e segura o ctrl, tá Pra manipular Ah, cliquei aqui Segura o ctrl, clico Tenta fechar todas essas formas também, tá Não deixar aberto Mais amarelo aqui, ó Vem até o final Aqui eu vou fazer Aqui eu vou fazer A resina E posso terminar a forma Legal, amarelo Vou dar um ctrl, enter Escolher uma amarelinha aqui Mais clarinha E pintar tudo Depois a gente preocupa com sombra Pippe, 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 pippe E aí, tá Aí agora Deixa eu pensar Agora a gente tem esse verde E tem esse branquinho aqui Então eles eu vou fazer junto Então eu vou chamar de Verde, é Verde, verde, branco Verde, branco Aí o primeiro que eu vou fazer Vai ser o branco Por baixo Lembrando que a minha caixa Tá, né E tá também Tamanho É boa Maravilhosa E é pra fazer esse branco Só um return aqui Ctrl Z, tá Vou fazer Assim, ó Fazer só um Uma forma Por quê? Que lindo Ctrl Enter Beleza Aí agora Eu vou clicar duas vezes nessa camada E vou criar um traçado E esse traçado Eu vou pegar esse branquinho Vou pegar mais clarinho Aumentar É uma ideia boa Mais ou menos Por quê? Porque o traçado do Photoshop Ele arredonda Ele arredonda os cantos E o traçado E o do nosso Da nossa arte É pontudo Vou ter que fazer mesmo na mão Dá uma camada nova Depois eu vou misturar as duas Então não precisa renomear ela Fazer isso aqui Criar o branquinho Agora ela é a verde Seleciono uma Shift Clico na outra Mantendo o shift clicado Não O shift também não aparece aqui no programa Bendito programa Apertei o shift Clicando o shift Apertei na outra Selecionei as duas Processo de seleção normal De qualquer coisa no computador Explar Uma coisa só Aí agora Qual que vai ser o caú Aqui pra gente Porque a minha caixa Ela começa aqui Nada brava Nesse aqui Na referência Esse branquinho É mais quietinho Assim vai subir na caixa E aqui o verdinho Tá meio tortinho Enfim Detalhes Mas a gente tá trabalhando Com detalhes Então Eu vou arrumar Na conta da aula Já tô na cor do branco O que que eu fiz? A mesma coisa Eu fiz a seleção Da forma que eu queria Ctrl, Enter E pintei Na camada certa Graças a Deus Beleza A gente já tá chegando Aqui próximo Aí tem um detalhezinho Outro que eu Que passou por mim Esse raizinho aqui É Vermelho? É no vermelho? Não, é no azul Tá bom, tá bom É Fazer o seguinte Fazer esse raio Formato do raio Fechar aqui Aí o que que eu vou fazer? Eu vou habilitar o azul Aí eu vou criar a seleção Perdão Ctrl, Enter Em vez de eu pintar Isso de vermelho Eu só vou apagar O azul com a borracha Aqui eu criei um buraco Só que tá tudo bem Eu criar esse buraco Porque o meu fundo Já é vermelho Então tá tudo certo Um pouquinho vermelho Ctrl, T Tá Eu achei que ele tava pequeno Se ela tava vendo Uma coisa preta ali Acho que eu tava vendo coisa Por que que aqui tá amarelinho? Tem esse pontinho amarelinho Eu criei isso Ah, tá Vamos vermelho Pegar o amarelo Segurando out Na camada certa Graças a Deus É, beleza A nossa base Tá começando a aparecer Tá Bom, gente A última coisa que a gente vai fazer Agora o que que a gente pode fazer? A gente pode começar a colocar É O leite Figela de Nescau A logo Tá Aqui eu já vou Esconder essa base E agora eu vou começar a trabalhar É Olhando mais as coisas Eu posso selecionar isso aqui tudo E dar um Ctrl G Chamar de fundo Coloquei tudo numa pasta Se eu precisar assumir Aí você vai lá Puxar lá Por exemplo A gente pode começar com a logo Tá Puxei na descrição do vídeo Por favor Carrega né Certinho Tá Não é esse Logo início Os links são tudo Aquela qualidade De pique Tá Joguei aqui no Google mesmo Logo Nescau Vou dar um copy aqui Ó No logo do Nescau Se algum link não funcionar Cara Eu vou verificar eles ainda Criar uma camada nova Criar uma camada nova Criar uma camada nova Chamar o logo E vou colar ela aqui Você já consegue reparar Que o vermelho dela É diferente do meu vermelho Eu vou recortar ela Pra poder usar no vermelho Que eu criei Claro que não Aqui que eu vou ter esse Trabalhão todo Se eu posso só adaptar O vermelho Ao vermelho daqui Como é que eu fiz isso tudo Eu vou voltar Porque eu não expliquei nada Você vai clicar duas vezes Na camada do vermelho Do nosso vermelho Vai clicar aqui Em sobreposição de cor Vai clicar na cor E vai clicar aqui No conta-gotes Em cima Do vermelho Da logo Pronto A coisa toda Já se alinhou Posso esconder meu fundo Vou voltar aqui Pra camada da logo A única coisa da logo Que eu vou ter que Dar uma encurtada nela Porque ela tá meio cavala Vou pegar aqui A gente pode Ele tá trabalhando Com esse pincel Vamos continuar Trabalhando com ele Faz um recorte Meio Meio Ctrl Enter E aí eu vou clicar Aqui na máscara Aqui embaixo Tá Depois Você Cortou ali Onde você queria Mas você não dispensou Aquela vermelhidão toda Poderia ter feito Apagando? Poderia Poderia ter feito De um milhão de formas? Poderia Eu escolhi fazer assim E só isso Que aconteceu Se você tem um jeito Que você faz melhor Que você Ah não Eu faço melhor Assim Deixa aí o resultado Pra mim tem baixo Tá exatamente no lugar Muito provavelmente não Você vê que a logo Tá até meio diferente Da caixa Ela tá um pouco mais clarinha O original Tá um pouco mais batido Beleza Agora vamos ver Se o meu outro link Vai funcionar De pique Tigela Tem um link de tigela Firenze Tá nesse pau Já estão Será maneiro Aqui Aí Cara Acabei achando Aqui Eita Não tem Aqui a gente vai usar O velho Do mestre O truque do mestre Afasta Afasta a tela Afasta a tela Opa Tem um salvar Como aqui Não HTML Tá Deve ter Não vale a pena Não vale a pena Afasta Afasta Tô no meu navegador Tô no meu navegador Esse aqui funciona Com qualquer navegador Que eu tô fazendo agora Segura o ctrl E arrasta o scroll Você vai mudar O tamanho de visualização Do site Tá Aí ó Tá na tela Print screen aqui O botão print screen Pelo solto E a gente vai ver Aqui Fazer Esse recorte Eu vou dar um ctrl n Aqui tá Ctrl n Tem que tá nas configurações Da sua tela Que aí o print screen Funcionou Se tiver 1900 por 1080 Provavelmente funcionou Vou dar um enter Tá minimizando Nesse aqui Eu vou Colar Tu viu Colou o print Nossa ali Beleza O que eu vou fazer agora Eu Vou fazer até sombra Provavelmente Vai dar pra usar Pode ser Pode ser Com outro Tá Também Que a gente Tava trabalhando Não tem problema Vou criar uma mágica Vou aplicar Essa mágica Mágica Era com a mano Tá Apagar Esse negócio E agora Vou Selecionar Assunto Ele fez um recorte De merda Então a gente Pode fazer na mão Muita alegria Muita satisfação Antes de recortar Na mão Eu vou pegar Esse aqui Vai clicar na camada Seguro em O control E clica aqui Dentro do quadrado Tá vendo O teu mouse Ele tem que mudar Ah Cliquei em camada Não aconteceu nada Você não tá clicando No lugar certo Tem que clicar Exatamente Aqui dentro Esse quadradinho Quando você clicar Ele faz a seleção De tudo Que tem nessa camada Seguro o control Clica aqui Tô segurando o ponto Tá E cliquei Beleza Posso soltar Aqui eu vou dar Um control C Ou então eu posso Só puxar essa camada Mas eu vou copiar Eu vou dar C Eu vou largar Aqui ó Numa nova camada Control V Tá Vou dar um puxão Aqui ó Cadê a nossa referência Pro tamanho Que eu acho Aqui ó É Control T né Tá vendo Pra você redimensionar Qualquer imagem Control T Então esse Inescal Ele tem que Um espaço Aqui pro Tejo Ele vai descer Bastante Tá no verde Só pra ter uma noção Agora eu vou dar uma mexida Aqui Passar o mouse Aqui Só pra A gente vai Só pra ver Se vai funcionar Tá É A gente pode voltar aqui Onde a gente tá E fazer o recorte Chato O recorte Que demora É isso aqui O que a gente tem Trabalhado até agora Passar Ah Mas Você pode fazer Isso com Quatro pontos Meu irmão Isso É bom Beleza Faz com quatro pontos Quero fazer No detalhe Ah Mas o meu Fica bom Fica no detalhe Porra Maravilha Pra você Meu Fica uma Merda Realmente Fica Cara Eu tô clicando Quando você clica Você não tira o clique Não 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 Desclica Vamos dizer assim E arrasta Quando você clicar E ficar segurando O clique E arrastar Ela vai fazer curva Aí Nisso que ela fez curva Você encaixa ele certinho Mais dentro do branco Do que dentro do vermelho Tá Um pouquinho Beleza Aqui eu tô rolando Com o scroll Posso segurar O espaço Pra movimentar Segurar o espaço E clicar E arrastar Qualquer coisa Eu pergunto Aí no Comentar Se tiver muita dúvida De utilização Mais Na interface Do programa Das coisas mais básicas Eu posso fazer Uma Aula Só com essa Parte de Movimentação Se eu quiser alterar Essas pontas Seguro Alt Tá vendo O mouse muda Seguro Alt Arrasta E altera Eu não gosto Muito de alterar Esses pontos Eles precisam Estar De certa forma Alinhados Para não ficar Confuso Para não ficar Aparecendo Tem pontas Vou ficar isso agora Aqui é uma Uma que eu vou ter Que fazer isso Eu cliquei Arrastei Beleza Só que Aí Vou explicar Melhor Essa frase Estou aqui Estou aqui Estou segurando Conta Aí cliquei Aqui Arrastei Para fazer Arrastei Para fazer Essa curvinha Do leite Se eu vier aqui Clicar aqui Ele vai fazer Essa curva Eu vou ter que ver Aqui E a gente Está com Alt Outra forma De fazer Isso É que eu já Sei que ele vai Ter essa reação Eu já ajusto Com Alt Para o caminho E puxo Enfim Dois caminhos Que levam Para a mesma coisa De novo Eu só tenho Muitas formas De fazer a mesma coisa Aí conectei Direto aqui Porque essa Parte aqui Eu não estou Dando muita atenção Porque ela vai Ficar escondida Vou dar um Ctrl Aí ajuste de máscara Como é que faz Tem que fazer Tudo de novo A máscara Selecionada Aqui Vai Tateando Aqui Cara Isso aqui É uma preocupação Ah Preciso ser muito Perfeccionista Aqui Depende A gente teria que Testar Isso que eu vou fazer Eu vou testar Por isso que eu falei Corta mais para dentro Do branco Do que para dentro Do vermelho Só que eu mesmo Me saboto Nessa vez Tenho pena De cortar Ficar faltando mais Se fosse faltar mais A gente vai criar sombra Eu acho que dá Para resolver Com a sombra Beleza Deu um tapinho De leve Vou pegar Essa camada Tudo aqui Vou fazer De um jeito Diferente Antes a gente Clicou aqui Certo Ctrl C Agora vou fazer Assim Vou pegar Essa camada Toda Vou clicar E arrastar Para o meu outro Projeto Soltar aqui No meio Tá Outro jeito De fazer A mesma coisa Vou dar Delete Nessa que eu tinha Redimensionado Para testar E essa daqui Tem um Ctrl T Para redimensionar E agora Eu já consigo Ter um Tamanho Tá por aqui Rapaz Sobrou um Coitinho Se eu for Ver Essa pontinha Aqui De distância Se eu respeitar Tudo que está Aqui em cima Quando eu olho Para baixo Dá uma adaptada Para diminuir Esse azul Para ficar Um pouco mais Real Assim Tá bom A gente vai adaptando Agora eu vou criar Essa sombra Aqui Clica Duas vezes na camada Projeção de sombra Você diz a direção Da sombra Joga a capacidade No máximo Aumenta o tamanho É a distância A distância Que vai ser o segredo Do caboclo Tá vendo Bota bastante distância Porque aqui Quando você Ficar mudando a direção Olha lá Esse tem que acertar Essa direção Eu já sei que aqui É no 76 Porque eu já estou Estou muito acostumado Exagerei Só para a gente Acertar O ângulo Tá Aí vou ver aqui Não O tamanho É Na distância Vou dar uma calculada Aqui É mais ou menos Isso aqui Só que O tamanho Dela Eu acho que Ela Não cresce Muito para cima E ela não é Tão forte Assim Mais ou menos Por aqui É Uma outra coisa Que eu vou fazer É criar uma sombra Na mão Enforçar Essa sombra Na mão É Vou criar Uma nova camada Chamar de sombra E vou aqui Vou chamar de Tá bom Então aqui Eu vou Vim com o pincel preto Vou selecionar Ele mais Macio Tá duro Ele tá esfumaçante Vou diminuir A capacidade Para 50% Aumento O tamanho Dessa desgraça E aí Eu vou dar Uns tapinhas Aqui Só nessa parte Aqui Eu quero escurecer Mais Esse contato Aqui Do Elevância Aqui Essa parte Linha Tá Se eu tirar E botar Você já consegue Notar Uma certa Diferença Se você achar Que tá Muito Não apaga Mexe aqui Na opacidade Da camada E se você apagar É uma droga Para regular A uniformidade Das coisas Você tá apagando Aí você perde A coisa também Então eu posso Ficar aqui Eu vou botar Vou botar zero Ah não Quero ganhar Mais um pouquinho Perder mais um pouquinho Eu vou deixar Aqui em 70% Posso também Selecionar Essas duas com shift Clicar um control G E chame essa aqui E tigela também Eu já sei que toda Tigela com a sombra Ela tá aqui dentro Deu um save Estou salvando um pouco Beleza galera Eu acho que eu vou Até aqui com essa Primeira aula A gente ainda tem Coisa pra fazer Tem leite pra colocar Tem esse morão Tem fruta Cara tem a parte escrita Tem os snowflakes Aquizinho Pra colocar Tem uns símbolos Ainda pra fazer Você vê que não é Uma coisa tão simples Quanto parece Mas enfim Tá saindo Tá ficando Eu fico com essa aula Por aqui Eu acho que ela vai ter Mais a segunda parte Vou fazer ela em duas partes Só não vou fazer Muito mais que isso não E a gente fecha São aulas grandes Infelizmente Mas fica aí Pra quem quiser estudar Se quiser pegar uma coisa Bacana Esse raio ficou Grande para dele Ó Você tem que arrumar Ele é bem menor aqui Enfim Isso tudo a gente vai mexer Então Aquele abraço Espero vocês aí Na parte 2 Abraço